Seja bem-vindo e bem-vinda ao treinamento Comece a Detalhar um Projeto no Arquicad. O detalhamento arquitetônico é uma parte fundamental da documentação de quase todos os projetos de construção. Na verdade, nenhum conjunto de desenhos estará completo sem ele. Neste treinamento, você aprenderá como criar detalhes a partir do seu modelo, a reutilizar detalhes de outras fontes como imagens, DWG, PDFs e até de projetos anteriores, a relacionar os detalhes existentes, a como atualizar os seus detalhes e entender os limites e a lógica de trabalho da ferramenta Detalhe. Se você estiver trabalhando em um projeto e pensando se terá que recorrer a outro software BIM para detalhar, ou refletindo que, como é BIM, você nunca mais precisará detalhar algo, ou se você decidir fazer isso, então como fazê-lo? Se você estiver se perguntando sobre essas coisas, você não está sozinho. Muitas pessoas têm os mesmos questionamentos. Portanto, se você quiser aprender quando parar de modelar e começar a detalhar, você veio ao lugar certo. Vamos iniciar e começar a detalhar um projeto no Arquicad.